Chegamos ao final do mês do streaming na Sigma. Esse é o Sigma Responde 4 e reservamos 4 perguntas para finalizar com chave de ouro o nosso mês. E a primeira pergunta é da Igreja Manancial da Vida. Olá pessoal da Sigma, estamos procurando uma solução para streaming de melhor custo-benefício. Qual a sua recomendação? Muito bem Manancial da Vida, eu tenho uma sugestão que vai ao encontro de tudo o que vocês estão procurando. É o rack de transmissão da Sigma. Ele está preparado para até 8 câmeras, com certeza vai se adequar à sua mesa de áudio e é tudo o que vocês precisam com uma relação boa de custo-benefício que vocês procuram. A questão número 2 é do Gabriel Farias. Qual o formato ideal de GC para o Atem? Ele só faz GC em Steel? Eu precisaria minimamente que entrasse uma tarja da direita para a esquerda e o GC surgisse no meio dela. Nem isso é possível no Atem? Gabriel Farias, obrigado pela pergunta. Eu vou te dizer o seguinte, existe no canal da Sigma um vídeo chamado O Atem faz GC em movimento e você não sabia. E foi feito para você e você não sabia. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar no link na descrição do vídeo que ele vai te ensinar passo a passo no Atem como fazê-lo. E adianto para os demais que é simples, você vai fazer a tarja entrar animada via Upstream e via Downstream o GC por cima dela. É simples e pode ser automatizado tudo isso em uma macro. Fica simples e faz o seu GC em movimento no Atem. Obrigado pela pergunta, Gabriel. A questão número 3 é do nosso cliente, Hugo Tolipan de Macaé. Vocês possuem encoder para 3 canais? Lembro que nós já conversamos há algum tempo sobre encoders e eu mencionei a possibilidade desse encoder de 3 canais. De lá para cá, algumas coisas mudaram. Essa é uma área muito dinâmica. Hoje, além deste encoder que nós comercializamos, existe a possibilidade de você colocar 3 encoders menores com a mesma qualidade e a mesma potência fazendo 3 transmissões. Com que vantagem? Se você tem um encoder fazendo 3 streamings e ele dá qualquer inconveniente, você perde as 3 transmissões, mesmo que momentaneamente. Ao passo que 3 encoders separados dificilmente acontecerá um inconveniente nas 3... Obrigado pela pergunta, Hugo Tolipan. E a quarta pergunta vem de Niterói. A Carla da cidade de Niterói. Vocês possuem somente cursos EAD? Não há outras opções? Nós continuamos com os nossos treinamentos em EAD, mas há uma outra opção que tem crescido nos últimos meses, que são os cursos online ao vivo. Consulte nossas opções no site de cursos da Sigma, no cursos.sigma.com.br. Obrigado pela pergunta. E chegamos ao final da nossa temporada de streaming do mês de maio. Lembrando que na Sigma tem diversas, diversas soluções para streaming. Aproveito para lembrá-los dos nossos canais de comunicação no YouTube, no Facebook, no Instagram. Continuem nos seguindo e mandando suas sugestões para novos conteúdos. Aguardo a sua sugestão. Aproveito para reforçar que no site de treinamento da Sigma, cursos.sigma.com.br, você encontrará todas as opções de treinamentos, inclusive as novidades preparadas para a próxima semana. Fique ligado. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.